Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog que eu comecei a gravar Eu não fiz introdução, não fiz final, não fiz nada Então eu tô aqui pra fazer a introdução e finalizar esse vlog, tá? Antes de eu mostrar o vídeo, eu já peço que vocês deixem o like pra me ajudar na divulgação do canal Se ainda não é inscrito, se inscreve Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui Se ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok ou Quai É isso que tá passando aí no cantinho da tela Esse vlog foi feito num sábado e eu tô finalizando ele no domingo Porque eu esqueci de fazer a introdução, tá bom? Então, bora pro vídeo Gente, olha que lugar lindo Bosque do Caju É uma piscina, gente, que viemos conhecer Olha, aqui tem um monte de rede, o povo já tá riado nas redes Tem uma barraquinha de campo É, vamos ali tirando no balanço É Viemos com as primas conhecer Isso aqui tudo é perto de Caju, gente Olha quanto Caju, aqui é cheio Cheio, cheio, cheio de Caju Tem um lagu ali, gente Cajuino parece Cajuino? Gente, tem um coração com um balanço pra tirar foto Olha isso aqui, gente Pro casal de namorado tirar foto Cadê meu marido pra tirar uma foto aqui comigo? Tá no Rio Olha só, e olha isso aqui Olha Gente do céu Passado Olha o look Tá ventando a beça aqui, gente Não sei se vocês vão ver o que Amei o botão aqui Muito arejado, fresquinho Que delícia Eita, tem a galinha ali, ó Olha as galinhas É bicho, é bicho Top Tá de plantinha Poço falso Vem, Brian Ai, casinha, gente Só a parede pra tirar foto Feita de taipa E tá tão se tremendo, cara Esse negócio aí, o que que fala? Taipa, é? Estuca No caso de estuca Olha a vassoura da dona Sol A vassoura da bruxa do 71 Olha Lá vai a gente de novo Com o meio do mato Vamos embora Que o que tem aqui é verde Viu? E eu de olho pra não cortar minhas pernas de novo Que a última que eu fui Eu saí toda arranhada Vamos ver agora Vai ser um vlog pequenininho Viu? Só pra vocês Verem as aventuras Gente, pé de caju gigante Só falta caju Queria Não tô vendo nenhum Eles vão na frente E eu vou atrás Só gravando Meu Deus É uma trilha O daqui é que o menino passou Ele vai achar Não Tem um lugar pra isso O que foi? Pode cortar esses altos Ô, gente É um buraco Gente, olha As escadinhas feitas com pneu Muito verde Muita natureza Coisa linda Deus é maravilhoso Ô, mulher Secou o rio É um rio, é? É uma cachoeira Uma nascente O que que bexiga é? Cuidado, Joana Segura, Josué Ai, pode cumprir Ai, pode cumprir Ai, agora Vem, vem Vem, vai cá, agora Segura, vem Segura teu pai, Josué Segura teu pai 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 Calma, Maria Dona Vinale Ai, não vejo Tô gastando Aquele rei Fumando A cabeça A cabeça A cabeça Tô Tô me sentindo Numa floresta Yasmin Tá se sentindo Lá em Avatar, mulher Tem que ter cuidado Se escorrega aqui Vou cair ali, ó Ah, mais uma trilha Eita, eita, eita Vocês estão procurando o que exatamente? Dá de cara com a beia bem brava O povo se perdeu Tava procurando uma coisa Tá achando já em outro lugar Sei não Sei não Sei não Pronto Vieram pro lugar errado E ninguém tá achando mais nada O povo tá procurando um lago, gente Só que ninguém sabe onde tá Aí agora vamos tomar outro caminho Pra ver se é Vou seguir as meninas ali Peraí, viz? Que bonitinho, gente Bicicletinha de enfeite Aproveitar o sol Não, não Diga que o pulmina Pega a boca 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 E aí Ó gente, vamos embora Olha a Marquinha, parece até uma pamonha E a gente tá parecendo um salame O local aqui é lindo, gente Muito arejado Agora a gente vai embora, vai pra casa da prima Pra poder se arrumar e ir pra uma festa Então por enquanto Eu ainda não vou encerrar esse vlog por aqui Um vlog de sábado Dia 14 de janeiro Gente, são 16h26, estou arrumada Look da gata Vou lá no aniversário da minha sobrinha neta O povo já vai se preparando ali Pra poder ir Partiu Tem que ter Bota, mas não fica bom não Assim ó Fica Michelle vai no sábado Então agora é no sábado Tchau 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 Oi Dá pra iniciar o vlog Inicia Voltando pra finalizar o vlog Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like E me seguir nas outras redes sociais Beijos, fiquem com Deus E até a próxima Tchau Fui